Em jeito de conclusão, referi que a definição de um acréscimo regional terá de ter naturalmente em conta os efeitos sobre o emprego e refletir as políticas fiscais, bem como os custos que oneram o trabalho. Deve refletir o nível de inflação, o aumento da produtividade e o crescimento, mas também, por outro lado, considerar, obviamente, o crescimento regional possível. Este ano, altamente condicionado por tudo aquilo que foi provocado pela pandemia. O dinheiro não estica. Agora, é realmente fácil a oposição pedir, exigir e recomendar algo que muitas vezes não é possível do ponto de vista da execução orçamental. Mas devemos também relembrar que este governo tem feito um esforço em devolver rendimentos às famílias e às empresas, seja através da redução nos valores das creches nos jardins de infância, a redução nos passos, a redução das taxas de IRC e de RS. Assim sendo, mais uma vez referimos que o acréscimo salarial deve ser ajustado à economia e ser um elemento estrutural para a coesão social, inclusão, atenuação da pobreza e valorização e dignificação dos trabalhadores, sempre de forma equilibrada, o que não nos parece ser o caso da proposta apresentada. Obrigado. 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 Obrigado.